Olha, eu acredito que ocorreu aqui na China um dos mais importantes movimentos que ocorreu no mundo nos últimos anos. Eu vou me referir aqui sobretudo aos 800 milhões que em fevereiro de 2021 vocês concluíram no sentido de retirar da pobreza 800 milhões de pessoas. Então, diante de 800 milhões na China, são quatro Brasis, eu considero que é um feito histórico. E é um feito histórico que tem alguns ensinamentos muito importantes para ser transmitidos para os países do sul global. Primeiro, e que eu compartilho porque são ensinamentos que de uma forma ou de outra também nós obtivemos no Brasil. É fundamental que o país tenha um governo que foque no crescimento, que foque na qualidade do crescimento centrado nos interesses do povo, centrado na elevação das condições de vida e também no acesso à educação. da suporte a esse crescimento. Eu acho que o governo chinês conseguiu com o processo de reforma e abertura chegar ao nível de desenvolvimento que produziu uma riqueza que podia a partir daí ser distribuída e compartilhada de forma efetiva. A segunda questão é focar. Eu acho que houve um programa, pelo menos até onde eu conheço, houve um programa muito focado na elevação da pobreza rural. A minha experiência é também a mesma. Se você não tem, porque os nossos países, geralmente, o que fica mais vulnerável são as populações rurais. Então, a China focou no crescimento dessas populações. Focou também no crescimento das populações urbanas, mas teve um olhar especial, específico para garantir acesso a compras, a cooperativas, assistência técnica, enfim, a dar a essas populações as condições para se elevar para uma condição e um suporte maior. Mas, sobretudo, é outra que eu acho que é uma experiência muito importante. É o acesso a serviços públicos. O serviço de saúde, já falei da educação, habitação, ter acesso àqueles tipos de serviços que você encontra na zona urbana. Mas, também, promover certas, que foi muito importante para nós, é promover uma certa, por exemplo, uma agroindústria em algumas localidades. Para essas populações, essas comunidades rurais, obter renda e obter seu próprio crescimento. Então, eu acredito que a experiência, e eu não conheço tudo, eu conheço, aliás, pouco a respeito dos 800 milhões. Agora, eu sei que esse talvez seja um dos maiores, mais importantes fatos históricos. Então, eu sei que esse talvez seja um dos maiores, mas não conheço. Deus, eu sei que esse talvez um dos maiores, mas não conheço. O que é isso?